Ao pesquisar a obra de Seu Luiz, encontramos algo inusitado, um belíssimo maracatu, que também cabe no Seu Matulã. Eu tenho a honra e a alegria de receber nesse palco esse grande percussionista, esse grande músico pernambucano, de alma grande e nobre, cidadão do mundo. Na Nova Asconcelos! Tumaracatu! 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 Tumaracatu!